Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. O sol se arreparte em crimes, os personagens guerrilhas, em cardinales bonitas, eu vou. Eu sou o Daniel Nonato, obrigado a você pela presença em nossos encontros, obrigado a você pelo seu carinho para conosco. Recordando a todos e a todas que estamos vivendo um período estranho na história brasileira, por exemplo, ontem de ontem, Antony de Paula, um dos bolsonaristas mais ferrenhos, fez elogios e publicou em suas redes, o elogio ao Lula, ao presidente Lula, que é de esquerda. E a gente olha para esquerda e direita, é meio complexo, porque, por exemplo, nós temos aqui na minha cidade uma esquerda que defende a terceirização no trabalho da educação. Então, é, já tem uma lei já valendo no meu município, onde porteiros, merendeiras, pessoal de apoio, é terceirizado, isso é uma prática de direita. Mas, ainda olhando para a realidade, e ontem à noite, conversando com os jovens, nós falávamos sobre a questão de liderança e explicávamos a questão de ser direita ou esquerda, e uma das coisas que eu percebi, que um dos jovens que se diz a direita, não é a direita pela questão ideológica, é a direita pelo moralismo hipócrita, é isso mesmo. Muitas das pessoas vão se dizendo direita devido ao moralismo hipócrita, devido àquela cola que fizeram na esquerda, dizendo que a esquerda é contra a família, que a esquerda é a favor desse ou daquela prática com crianças. Ou seja, falta um pouco de consciência e de estudar a história nessas pessoas. E as pessoas tomam essa posição. E nós falávamos também que é a necessidade de olharmos, de fato, a questão da liderança política. Nós temos hoje dois líderes no Brasil que se diz a direita. Um líder nascente, um líder que se diz a direita, com discurso de cristão, com discurso até de pastor, mesmo sem ser pastor, e também que é formado para poder enganar trouxa, e também aquele outro que é um topeira que acha que é bonito tudo que ele fala. Inclusive usa palavras que não posso repetir aqui, senão terei meu áudio e meu vídeo bloqueado aqui no YouTube. E você que está no YouTube, deixa seu like, tá? Não deixa de deixar seu like, não. Também você que está no Instagram, segue a gente aí, arroba Denonato, no YouTube e no Instagram. E você que está no WhatsApp, o nosso canal no WhatsApp, também segue a gente. Poxa, eu estou com dois seguidores lá, eu e minha mãe, poxa. Então segue a gente no canal do WhatsApp. Vou colocar aqui embaixo para vocês o link para o nosso canal no WhatsApp. A gente percebe que a liderança de Lula é uma liderança essencial para o PT. Há exemplo da liderança de Vargas. O PTB de Vargas, que era um exemplo de liderança. Hoje você não ouve falar de PTB. O próprio PDT de Brizola, que teve Carlos Lupe na direção e depois agora está na mão do Ciro Gomes, o coronelzinho lá do Ceará. Você vê claramente que há falta de expressão no campo nacional. E aí a gente falava sobre essa questão, que possivelmente o PT, após a saída de Lula para a vida eterna, irá também perder a sua referência. Acreditávamos, e a gente acredita, que Guilherme Boulos seja essa referência para o PSOL. Pois o Boulos tem todo um jeito de lidar com a massa, devido à sua formação acadêmica, devido à sua intimidade com os movimentos sociais. Ou seja, mas, e até o jeito de falar, aquele jeitão dele, e o interessante, alguns falam que o Boulos tem a mania de querer falar olhando nos olhos, querendo seduzir as pessoas. Então, o interessante é que você vê claramente que o PT, que os partidos, as ideologias políticas, elas carecem de uma liderança para se manter. E o grande defeito da esquerda, e eu falava isso outro dia com um amigo padre da Idade São Paulo, eu dizia isso, é não trabalhar lideranças locais, como se trabalhava na Idade Passada, no século passado, na década de 80. Cada vez mais você vê a importação de lideranças para a periferia. Lindenberg veio nadar, veio mandar, veio convernar, veio ajudar Nova Iguaçu, em 2006, 2004. Em Japeri, mandaram para cá o Ceciriano, e agora sim, colaram o rótulo de petista na senhora Fernanda Otiveiros, e era, inclusive eu falávamos com um colega da direção do PT do Rio, e dizia, olha, não é PT não, tá, Daniel? Pode ficar tranquilo. Bom, se era não é PT, era de qual partido então? Briguei com ele. Mas deixa quieto, vamos nós para o evangelho do dia. Muito bem, senhores e senhoras. Sabemos que muita gente navega na onda aí de, né, do momento para poder se beneficiar, seja na esquerda ou na direita, temos aí os malandros de Brantão, né? Vamos nós. Evangelho de hoje, Lucas capítulo 11, versículo 47 ao 54. Já adianto, ontem eu não citei Santa Ediviges, já me chamaram a atenção. Também não citei São Geraldo, que também era o dia de ontem, mas também me chamaram a atenção. Mas hoje eu citei, né, lá na nossa citação do evangelho, é hoje Santo Inácio de Antioquia. Jesus continua no seu jantar, que foi convidado, e hoje ele dá uma pancada mais forte, criticando a hipocrisia religiosa. É interessante que a hipocrisia religiosa, que Jesus critica aqui, é parecida bem com a nossa hipocrisia católica, evangélica, cristã. Pois nós costumávamos, e costumamos dizer, ah não, nós somos referência, ah, eu não faria isso se fosse naquele tempo. É muito comum, a gente querer endeusar, depois que a pessoa morre. É muito comum a gente querer reconhecer os erros. Eu li um artigo ontem, e a pessoa fazendo um artigo falava assim, olha, quando você está vivo, você está caminhando nesse tempo, no meio do cronos do tempo, você tem chance de agradar a muitos, desagradar a muitos, e também de ficar no meio termo. Mas no meio termo, vai agradar a alguns, e desagradar a outros. Ou seja, nós cristãos, você e eu, nós querendo ou não, querendo ou não, nós teremos obrigação, estaremos agradando ou desagradando. Não tem como você caminhar no mundo isento. Se você vota no Lula, você é esquerdista, você não presta. Se você vota em Busteraro, você também, em Bolsonaro, você também é direitista, você não presta. Ou seja, não tem como. Se você vai à missa, você é criticado, porque vive na missa. Se você não vai à missa, você é criticado, porque não vai à missa. Jesus hoje apresenta a hipocrisia do sistema. E a hipocrisia do sistema é radical aqui. Jesus fala, olha, vocês falam que não faria, mas vocês fariam sim. E aí Jesus deixa bem claro que haverá um julgamento a essa geração. Ele deixa bem claro que nós tomamos partidos e posições. e nós tomamos decisões que muitas das vezes vai gerar conflito, vai gerar dor, vai gerar, vamos dizer assim, situações adversas que não nos interessa de fato. E o evangelho de hoje ainda traz para nós uma reflexão. Nós de fato somos fiéis a Deus. Será que nós não somos os escribas que tomamos a chave da ciência, a chave da teologia, a chave do conhecimento. Não, o direito canônico fala isso. Ah, o catecidismo da igreja diz aquilo. Está na Bíblia ou não está na Bíblia? O evangelho de hoje começa a questionar a cada um na sua sabedoria. Os padres com as suas roupas caras de 10 mil reais, os pastores com seus ternos bem cortados de 10 mil reais, todos nós em nossa hipocrisia religiosa. Jesus, ao terminar a sua fala, eles falam, não convida mais não que esse cara fala a verdade. Jesus é determinado aqui que eles precisam acabar com ele. O evangelho de hoje nos convida a refletir quem somos nós. Nós somos aquelas pessoas que querem armar a cilada para Jesus ou somos aquelas que queremos mudar de atitude para poder servir de verdade a comunidade. Que Deus nos abençoe e nos ajude que possamos ser fiéis ao seu amor e a sua bondade. Eu sou Daniel Nonato. Eu tomo uma Coca-Cola Ela pensa em casamento Uma canção me consola Eu vou Por um monte de fotos e o nome Sem livros e sem fuzil Sem fome e sem telefone No coração do Brasil Ela nem sabe até Pensei Em cantar na televisão O sol O sol é tão bonito Eu vou Sem lenço Sem documento E aí E aí E aí E aí Obrigado.